Abertura Ponto final, capital Frase do ao No abstrato que se torna real O princípio ideal Intransigente, impaciente Eloquente e penal Ao dirigir o assunto assim Como ponto final Depois do imaginário Se ter morrido Me apaga, respira E eu sei o que tem Procurem-te a mentira E a verdade do amar Não evito o desespero Meus olhos não te tocam É a começar do zero É a começar do zero É a começar do zero Ponto final Aquela frase dirigida no fim Teve um ponto final Capaz de tudo Capaz de nada Capaz de ser demais Se queriam dirigir o assunto assim Como ponto final Capital Literal Cadê-Estudy Em donors Letrinha Combínia Sear A quantidade Quero Eu sei lutar Procurem de mentirar E a verdade do amor Não invito o desespero Meus olhos não te tocam É que eu sei Depois vou imaginar Se ter perdido Minha pele ainda conspira Eu sei lutar Procurem de mentirar E a verdade do amor Não invito o desespero Procurem de mentirar E a verdade do amor Não invito o desespero Depois vou imaginar Se ter perdido Minha pele ainda respira Eu sei lutar Procurem de mentirar E a verdade do amor Não invito o desespero Meus olhos não te tocam É que eu sei lutar É que eu sei lutar Depois vou imaginar Depois vou imaginar Se ter perdido Se ter perdido Minha pele ainda respira Eu sei lutar Procurem de mentirar E a verdade do amor Não invito o desespero Meus olhos não te tocam É que eu sei lutar 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 Depois vou imaginar Se ter perdido 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 Vamos lá Para todas as的时候